Presença de Deus, ninguém pode ter vitória sem ter presença Aleluia, olha Deus começando a operar, olha Deus começando a batizar, olha Deus começando a renovar Se você me perguntar o que é isso, eu lhe respondo agora, é a presença de Deus É a presença de Deus, é a presença de Deus Claro que nem todos estão sentindo, mas começa assim, começa por um Esta é a igreja que eu conheço É atenção senhor do ministério, com respeito, por favor Quem não quiser dar a glória a Deus e participar com teu companheiro da presença de Deus Faça a fineza de descer do púlpito e ir lá para baixo Eu não quero nenhum dos senhores aqui fazer isso Altar não é galeria, altar é lugar de oração e lágrima Aqui ninguém quer pavão, aqui para mostrar que é pastor não Aqui queremos vaso de Deus, que glorifique a Deus, que sinta Deus na vida Aleluia Aleluia Porque tem uns aqui com uma cara desse tamanho Ou de inveja de mim Ou porque é feio a si mesmo e não sente nada Homem vazio e mulher vazia Pode descer Porque está me atrapalhando eu pregar Eu olho para você e não vejo inspiração Eu tenho que clamar o sangue de Jesus Senão eu perco a mensagem De tanta trevas que você está fazendo nesse ambiente Você está pesando esse ambiente aqui Eu não sei porque se consagra esse tipo de gente Consagramos eles são bons para receber a carteira Depois que estão consagrados Ficam no fundo das igrejas De cara fechada Sem dar glória a Deus Glorifica o nome do Senhor A igreja, a noiva Os simples Os membros da igreja simplesmente Quem não tem carteira de obreiro Mas tem a presença no coração Quem não tem título de cantor Mas tem Deus na vida Levanta as duas mãos para o céu É forte É forte a presença de Deus aqui É forte Glorifique a Deus onde você estiver agora Jesus está te batizando com o Espírito Santo Ele está renovando você agora Aleluia Ele está perdoando o teu pecado 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 Obrigado.